Bom dia galera, bom dia, são 7h40 da manhã do dia 9 do 9 de 2015, 9 de setembro de 2015 Estamos aqui na rodovia Régis de Curto, BR-116, sentido São Paulo, em Miracatu Estamos indo lá para Santo André, lá perto da rua Felipe Camarão, meu, onde eu sempre vou Ali do ladinho da Avenida dos Estados Galera, informar para vocês que eu estou encerrando o outro perfil meu, o perfil 2 Vou extinguir ele lá porque não dá para ficar logando, estou com 3 perfis, 3 lotados O pessoal que está lá pode migrar para a minha página, minha fanpage Ela está com o diário de bordo e o caminhoneiro, mas eu já alterei o nome daqui uns 5 dias O Facebook altera para Jair José Pereira Galera, ontem foi colocado aí um post no Facebook, o pessoal do Youtube não está sabendo Ah, de um Volvo lá, de um caminhão e tal, o pessoal tirou as rodas Aí tem muita gente falando que Que a Polícia Federal não vai atrás, não foi atrás Gente, eu não vou ser puxa saco, também não vou afirmar com tanta certeza Mas um pouco do conhecimento que eu tenho é o seguinte Galera, a Polícia Rodoviária Federal, ela não é uma polícia investigativa Não é uma polícia ostensiva para prisão, para roubo, essas coisas A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual é uma polícia de fiscalização A função deles é multar mesmo, é fiscalizar as rodovias Essas apreensões que dá de roubo de carga Barracões, drogas Isso ocorre Devido à fiscalização que são feitas nas rodovias Então não é a função da Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Rodoviária Estadual Sair atrás de bandido em favela, procurar o caminhão que foi roubado lá no meio da favela Onde foi, não é a função deles Isso aí é função da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal Sem ser a rodoviária Outros órgãos Entendam que cada órgão tem a sua função Eu não estou aqui para defender nada, ninguém, entendeu? Eu só estou dando uma explicação Porque tem muita gente que entende errado Acha que a Polícia Rodoviária Federal e Estadual Elas tem que ir atrás de bandido, entrar atrás de favela Buscar porque roubaram a bateria do meu caminhão Os caras correram lá no meio da favela Ela não é função da Polícia Rodoviária É função da Polícia Civil, da Polícia Militar Até da Polícia Militar que é uma polícia ostensiva, preventiva, fardada É uma polícia de prevenção Processo de investigativa é com a Polícia Civil e Polícia Federal Não Rodoviária Se alguém tiver alguma explicação um pouco melhor Para dar-se, para o pessoal entender Que talvez tenha gente que vá confundir as ideias E achar que eu estou falando uma coisa que não deveria Mas o processo é isso aí Infelizmente, ou felizmente, sei lá como queira entender É assim, isso salvo em algumas operações que são feitas em conjunta Entre Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal Salvo esses casos Que a Polícia Rodoviária Federal pode trabalhar em conjunto Dentro de uma prisão, alguma coisa Agora, o resto, quando acontece algum flagrante, alguma coisa Isso é recorrente da fiscalização que é feita nas rodovias Então tem muita gente que acha ou pensa Que a Polícia Rodoviária Federal é uma polícia para prender Não é A polícia é uma polícia de fiscalização Ela está ali Ela pode prender qualquer um que tiver em flagrante Independente de qualquer coisa Pode prender como qualquer outra polícia Na verdade, qualquer pessoa do povo Pode prender qualquer cidadão que se encontra em flagrante Delito Você pode chegar em uma pessoa Se ele estiver ali matando alguém Ou fazendo qualquer coisa Você pode Você como cidadão pode chegar e dar voz de prisão para ele Está na Constituição É o direito de você Você está preso Você não precisa ter polícia para você dar voz de prisão Você pode dar voz de prisão, cara Você está preso Se ele se encontrar em flagrante Você pode chegar e dar voz de prisão para ele E conduzir para a delegacia Ninguém sabe disso, né Também é óbvio que ninguém quase Eu nunca vi um caso Acho que tem um ou dois casos que eu fiquei sabendo Mais ou menos Uma pessoa civil da voz de prisão Inclusive tem um, acho que uma Uma advogada, uma promotora Deu voz de prisão Por um major da Polícia Militar, hein Isso tem ideia Então, galera É só para entender que é o seguinte A Polícia Rodoviária Federal É uma polícia educativa É uma polícia de fiscalização Ela não é uma polícia para correr atrás de bandido Entrar em favela Entrar em beco Ela é uma polícia de fiscalização As ocorrências que decorrem De outras Tipo, de ter prendido Correr atrás de um carro Entrar atrás de um carro Num caminhão Numa favela Isso decorre da fiscalização Que é feita na rodovia Que autoriza eles a fazerem esse tipo de coisa Eles têm o poder de polícia normal Como qualquer polícia Mas a função básica deles É fiscalização Então, às vezes o pessoal pensa É, por que a polícia não vai atrás? Não é função deles Não é função da Polícia Rodoviária Federal Ir atrás de bandido Isso é função da Polícia Civil Investigativa Ou Polícia Federal Investigativa Pode decorrer algum fato deles É Acabar envolvendo Num ocorrência Uma perseguição Num veículo Ou descobrir um Um barracão Com Com carga roubada E tiveram que prender o cara O cara correu Fugiu Fora atrás Veio o helicóptero E tal Troca de tiro Não vai ter problema Não A Polícia Rodoviária Federal Ela é preparada pra isso Só que ela não é A função dela Olha ali O cara já deu um L É o terceiro Que eu vi hoje Outro de manhã Não deu de filmar Porque Estava Muito escuro Vai com uma bobina Aqui na frente Uma bobina feia Então, galera É só pra dar Um entendimento básico Isso aí Que a Polícia Rodoviária Federal É uma Polícia de Fiscalização Ela A função dela É isso mesmo É multar É ver Frizo de pneu E cumprir O que é determinado A eles Eu não sou ninguém Pra questionar Se tá certo ou errado Se o cara é multado É porque Sei lá Eu já levei várias multas Quem vive da estrada Quem vive da estrada Quem é eu Dia a dia Dezoito Às vezes Já peguei uma multa Lá em São José dos Campos Por tá na faixa da esquerda Não vi a placa lá Que o caminhão tinha que ficar Na faixa da direita Tava indo pela faixa da esquerda Eu levei multa Então é raro Não prestei atenção Não vi a placa Então A função deles É a função investigativa É fiscalização Só isso aqui Pra vocês entenderem Isso não impede Que eles façam Qualquer operação em conjunto Ou que eles Em prisão Ou que eles Prendam um ladrão no posto Ou que eles Prendam um ladrão de caminhão Ou que eles Prendam O cara que roubou o caminhão Que roubou o pneu Que levou pro mato Que sequestrou o motorista Isso não impede Mas a função deles A função específica Básica deles Não é isso Beleza galera Só pra deixar esclarecido aí Que tem muita gente Que fica falando 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 E não sabe O certo das coisas Então Polícia Rodoviária Federal Polícia Rodoviária Estadual São polícias De fiscalização De trânsito De rodovia De tráfego De tudo que Tudo que envolve Que passa pela rodovia O que acontecer na rodovia É função deles Independência Se é roubo de carro Se é roubo de caminhão Se é roubo de carga Tráfego É tudo Eles são Uma polícia De fiscalização da rodovia O que acontece na rodovia É função deles Agora Ela não é uma polícia Especificamente Pra atuar No campo de Investigativo De bandido De entrar em Favela E ter conflito com bandido Beleza galera É mais ou menos Aí por aí Só pro pessoal ter uma ideia Entender um pouquinho E mais ou menos Por aí Um abraço Bom dia Tamo indo lá pra Santo André De Santo André Eu vou pra Guaratinguetá Próximo Próximo